Fala por mim, eu sinto a dar a minha dor E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas deixo que eu secar Que amores bem vão, são hábitos de verão Se tem que me deixar, que sejam eles Não aprendi a dizer adeus, mas deixo que eu secar